E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de CSGO no canal. Hoje eu tô aqui no Skin Club e a gente vai tentar pegar uma faca muito legal aqui nesse site. Eu vou abrir caixas de facas e outras caixas que sejam bem tops, as melhores caixas que a gente encontrar aqui no site. Tem uma caixa que eu já quero começar abrindo, que eu tô curioso, que é essa daqui. É uma caixa de 50 doll, ou seja, é aquela caixa que é um pouco high tier, né? Já pode cair uns itens um pouco mais caros. Vamos ver o que é que dá. Lembrando que esses vídeos que eu faço aqui no Skin Club, eu pego todas as caixas que eu consigo, em vez de ficar com elas pra mim, eu dou pra vocês. Então, deixa um likezão aí no vídeo e já vamos fazer o seguinte... Nossa, mano, olha como que eu já comecei. Bom, já vamos fazer o seguinte, essa USP vai ter que ir pro sorteio, caras. O que que eu peguei, mano? Não, peraí, peraí, deixa eu tentar entender, peraí, 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 peraí. 147 doll. Essa USP deve ser... Isso aqui é o quê? Isso aqui é StatTrack? Será que é... Será que é Factory News sem ser StatTrack? Caraca, a caixa é de 49 doll, eu tô em choque. Pessoal, o Skin Club realmente é o melhor site, cara. A gente tem a nossa caixa aqui, que é uma maravilha. Todas as caixas te dão uma chance muito boa de fazer um profit. A gente acabou de conseguir um stonks gigantesco. Se contar aqui no upgrade, você pode tentar também a sua sorte, com números aí extremamente altos. Simplesmente você pode colocar aí uma chance de 1%. E pode tentar pegar qualquer item disponível no site, simplesmente. Olha o que que passou aqui. Alpes imóveis da nossa caixinha. P250 as imóveis. Essa aqui eu acho bem bonitinha. Olha só o que que a gente tem aqui no upgrade hoje. Alpe Prince. Duas, inclusive. Caraca, essa Butterfly deve tá linda. Marble Fade. Block Fade. Diversas skins insanas aqui realmente nesse site. Então se você nem quer abrir caixa, se você quer só tentar fazer o upgrade de uma skin sua por outra skin. Você pode depositar aqui o tanto que você quiser. Se você quiser depositar o seu inventário inteiro de 10 mil dólares, por exemplo, manda ver. Você pode depositar com as suas próprias skins. Você pode depositar com o boleto bancário, cartão de crédito, vários métodos. É só usar o link da descrição que você ganha até 15% de bônus aí na hora do depósito. Todo mundo que pegou os You Points naquele evento You Party. Ainda pode trocar. Tem dois dias, então corre. Eu inclusive vou ver se eu tenho alguns pontos aqui. Acho que eu tenho 70 pontos, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar um Romanov. Esse agente Romanov. Vou sortear pra vocês agora. Tudo que você quiser fazer é estar inscrito no canal e deixar um comentário aí embaixo nesse vídeo. Deixa qualquer coisa. E se quiser deixar o seu trade link também, já pode deixar. Daqui 48 horas eu vou voltar aqui nesse vídeo e fixar um comentário aleatório pra vencer o Romanov. Mas esse vídeo aqui vai ter dois sorteios. Fiquei tranquilos porque eu também vou tentar pegar uma faquinha pra combinar aqui com essa USP que o Confirmed. Essas skins aqui mais baratas eu nem quero. Vou vender elas. Não, eu mandei pro meu inventário em vez de vender. Vou pegar elas por outros sorteios. Mas vamos focar em uma faca da hora. Bom, já que a gente conseguiu uma skin tão boa aqui nessa caixa Skin Club God, eu vou conseguir outra skin boa. Vamos nessa, velho. Imagina, cai uma faca insana. É uma caixa cara. Ela custa 49 doll. M4 Asimov. De 100 doll. Tá de sacanagem. Eu encontrei a melhor caixa do Skin Club. Eu tô com medo de abrir mais e perder o Stonks. Porque foi Stonks duas vezes. Eu acho que eu vou abrir uma caixa dessa aqui em todos os vídeos meus. Você tá de sacanagem. Essa caixa aqui é muito boa. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos gastar 100 doll e uma faca. Tomara que caia uma faca boa. Se não for uma faca boa, a gente vai colocar ela no upgrade. Vai riscar tudo. Vamos torcer. Navadia State. Você já sabe por onde isso aqui vai. O cara acabou de pegar uma luva aqui, mano. Caraca, mano. Caraca. Mano, eu não sei se você é doideira fazer isso daqui. Mas eu tava pensando em colocar uma M9. 47% de chance. Vamos lançar essa. Caraca, é quase metade a chance. Realmente muito boa. Ou vai dar ou não vai dar. Deu certo. Mano, fala sério, velho. Mano, eu sou muito bom nesse site aqui. Não tem como, velho. Eu coloquei certinho aqui. Vocês viram que eu mudei, né, mano? É que tem... Vou ensinar pra vocês o truque. Tem um truque nesse site. Você pode mudar aqui a posição de onde vai cair no upgrade. E, cara, é intuição, é claro, né? Não tem como adivinhar nada. Putz, agora eu fiquei com vontade de mandar essa aqui. Essa merda. Bom, a questão é a seguinte. Deixa eu abrir mais uma da minha caixa. A gente pode tentar fazer algum upgrade maluco. Alguma chance bem baixa agora. Pra tentar conseguir algo mais caro. Com um risco maior. Olha a faca, mano. Quase. Se eu conseguir transformar essa MAC 10 em uma skin qualquer aqui de 8 doll. E depois vender. Eu abro outra daquelas caixas Skin Club God. Que deu um profit muito bom. A força passou. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou confiar na minha caixa. Já que é uma caixa exclusiva, inclusive, vai terminar daqui a um dia essa caixa. Só teve caixa minha no Skin Club até hoje. Eu sou um cara exclusivo, né? Se eles quiserem, talvez tenha mais tempo a minha caixa. Mas também tem que envolver a minha pessoa, né? Eu também tenho que querer. Então, vocês tem que abrir muito da minha caixa. Entra no link da descrição. Abram algumas aí das minhas caixas aqui no Skin Club. Provavelmente a próxima caixa que eu lançar aqui vai ser mais cara do que essa. Então aproveita que essa aqui tá 3,90. Eu acho que a próxima vai ser um 6 doll. Tem que ter uma inflação. Tem que dar uma inflacionada. Mas é claro que os drops serão muito melhores. E principalmente facas, né? Tem que ter mais facas aqui nessas caixas. E vamos lá. Vamos ver se a gente pega uma Alpe Asimovil. Alguma coisa assim. De qualquer jeito. O que a gente pegar aqui, a gente vai tentar um upgrade maluco. Olha só. Isso aqui deu um profit. É legal ter uma caixa minha pra abrir no site. Mas quando eu não sei qual caixa abrir, é simples. Eu venho na minha caixa. E tem a chance de cair as imóveis aqui. Eu quero pegar umas imóveis. Vamos lá. A gente deu tanta sorte já com as duas primeiras caixas que a gente abriu. Que vai ser difícil dar mais sorte do que aquilo lá. Esse aqui foi um drop muito bom. Inclusive agora a gente tá no profit gigantesco. Não sei se vai dar pra gente pegar uma Alpe Asimovil. Essa aqui deu 13 doll. Olha só. Eu já peguei uma Alpe Asimovil aqui da minha caixa em off jogando. Eu já peguei a Alpe Headline gravando pra vocês. Vai, luvinha. Hum, quase parou, mano. Vou vender essa e abrir a última. Vamos lá. Agora é a hora de cair Alpe Asimovil. Se não cair aqui, vocês vão ter que conseguir na casa de vocês aí. Alpe Headline. Quase, hein, mano. Quase. Eu pedi a Asimovil e a Headline. Beleza. Vamos ver se valeu a pena abrir a minha caixa. A gente investiu 44 doll nela, mais ou menos. Algo em torno disso. No fim das contas, todas essas skins aqui que eu peguei estão somando 75 doll. Ou seja, a gente fez muito lucro ali na minha caixa. Muito lucro mesmo. Foram 30 doll de lucro. Essas caixas exclusivas, que vão terminar num certo tempo, elas dão um pouquinho mais de lucro mesmo. E a outra caixa que o Club gosta também deu um lucro absurdo. Eu falei mais cedo que eu queria tentar pegar essa M9 Marble Fade. E, bom, já conseguiu um lucro insano ali de 30 doll abrindo a minha caixa. Vamos tentar pegar essa Marble Fade. Com apenas 11% de chance, galera. Mas tudo é possível. Vocês estão ligados. Agora eu não sei se eu coloco na esquerda ou na direita. Meu Deus. Na esquerda. Nossa. Caramba, velho. Agora que a gente vai ver se realmente eu sou sortudo. Se realmente eu sou bom no Ski Club. Faltou feijão, mano. Faltou feijão. Não deu certo. Triste por não ter conseguido. Vamos abrir mais uma minha caixinha aqui. Mas se a gente não pega aquela desejada Alp e Asimov. Vai que é agora? Vai que é agora? Ah, veio Asimov, mas não veio a Alp. Mas tudo bem. 5 doll. Vou ficar, vou ficar. Vocês sabem que eu não me contento, né? Então, será que a gente não tenta 1% ao vivo aqui? Tá aqui uma faca que eu gosto muito. Tá, eu gosto muito na Butterfly. E Crystal Web é linda. Vamos lá. 1% de chance Butterfly Crystal Web. Qual é a chance disso aqui dar certo? Ah, não foi não, mano. Mas eu tinha que tentar, velho. Vou pegar todas as skins aqui. E foi um profit gigantesco. Caramba, velho. Eu cramo demais mesmo. Eu cramo 150 doll. A gente começou com 250 e terminou com 412. Bom demais, hein, galera? Então, se vocês quiserem também tentar fazer um lucro insano como eu. Você pode apontar 100 doll, você pode apontar 1000 doll. Enfim, com as suas skins, ou cartão de crédito, ou boleto. Eu vou dar uma olhada aqui nas skins. Eu tenho algumas raridades no meu inventário que tem adesivos. Então, esses adesivos não vão ser contabilizados. Se você tem skins de Dota também, esse site aceita qualquer tipo de skins aí. Ou então boleto, ou cartão de crédito. Primeiro link na descrição. Outra coisa que eu gosto muito aqui nesse site é a velocidade de entrega de skins. Vamos ver aqui como é que é a nossa USP. É a Factor New, galera. USP Q com fã de Factor New. Cara, essa skin aqui é sensacional. Chegou aqui a nossa M9 Safari Mesh. A gente tentou pegar a Marble Fade, mas a chance tava foda, mano. Eu queria até colocar isso aqui no upgrade, mas eu não tava com coragem, não. O Roma 9 vai ser um sorteio separado, então, pra toda a galera comentar. Esse Roma 9 veio até com Pet Hydra, e sim, velho. Nos comentários eu vou sortear o Roma 9. E as outras três skins que são essa M4, a Asimov, que também vem com adesivo. Olha só que beleza. Também é USP e a M9. É um sorteio separado que eu vou explicar pra vocês agora. Seguinte, pessoal, eu tô aqui no inventário do CS. Vamos conferir as skins que a gente acabou de pegar. Começando aí com a M4 Asimov. Caraca, tá numa condição muito top. Tá perfeito esse M4 Asimov, sem mancada. A segunda skin aqui, o Roma 9. Olha só, esse agente é muito massa. A terceira skin, a Fakosa M9. E a quarta, o USP Q com fã de Factor New. Essa skin que é muito top. Pra participar do sorteio, tá o link aí no primeiro comentário. O meu comentário que tá fixado. Sigam todos os passos, participem. E daqui cinco dias, eu vou voltar aqui e vou revelar o vencedor lá no meu Twitter, beleza? São dois sorteios pra vocês. Então, aproveitem que você agora tem o dobro de chances, né? De ganhar uma skin nesse vídeo de hoje. Deixa o like aí se você gostou de tudo isso daqui que eu fiz hoje. Ativa as notificações aí do canal pra você receber os futuros vídeos. E é isso, a gente continua no próximo. É só clicar no desses vídeos que tá aí na tela que a gente se vê lá. Tamo junto. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.